Alô, boa noite, são 18 horas, hoje é dia 7, é uma quinta-feira e há uma semana que nós estamos da Copa do Mundo. Quinta-feira que nem começa o bagaço, olha quem está hoje aqui, olha só quem é que está hoje aqui. Sete dias para a Copa do Mundo na Rússia e por falar em Copa do Mundo, vamos a Londres porque a seleção treinou hoje. Boa tarde, Eric Abreu. Olá Silvio e Juarez, o dia da seleção foi muito agitado aqui em Londres, viu? Primeiro Tite indicou que Neymar volta a ser titular do Brasil. Fernandinho vai dar lugar ao craque, ou seja, Coutinho deve jogar mais centralizado e Willian aberto pelo lado direito do ataque no amistoso contra a Áustria. Neymar não começa uma partida desde o dia 25 de fevereiro, quando fraturou o pé direito. Silvio, hoje a gente teve a chance de conversar com o lateral Marcelo e olha o que ele falou sobre Neymar atuar ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. O Cristiano não é dono do Real Madrid não, pode entrar lá no Real Madrid e se o presidente contratar vai entrar. Neymar tem sempre as portas abertas do Real Madrid. Eu acho que os melhores jogadores do mundo tem que jogar no Real Madrid. Outro destaque do dia foi essa entrada dura de Casimiro no Real Madrid. A pancada foi tão dura que ele deixou a atividade mancando. É precoce fazer qualquer diagnóstico ou qualquer conduta a partir de agora. Nós precisamos aguardar um pouco mais. As primeiras 24 horas são fundamentais, então só amanhã com calma a gente vai ver como ele vai estar se sentindo, como foi a resposta dele ao tratamento. Outra notícia que agitou a seleção é o futuro do técnico Tite. A gente apurou aqui que a CBF ofereceu mais quatro anos de contrato para o treinador. Quem conduz a negociação é o presidente eleito da CBF, Rogério Caboclo. Tite já disse que só vai resolver se permanece na seleção depois da Copa do Mundo. De Londres, Érica Abreu para o Bola na Rede. Obrigado, dona Érica. Parece que agora está tudo esclarecido, China. O time do Tite é esse. Tá bom pra você? Não, tá bom pra mim. Eu acho que o time é esse mesmo que vai jogar. Só tá faltando o Renato Augusto. Quando ele se recuperar, ele tem chance de voltar a ser titular. Mas o time tá pronto. Esse é o time, sem dúvida nenhuma. Agora, você vê como é que tá a disputa por posição, senhor. O Casemiro entrou duro porque ele tá jogando, tá treinando como se fosse um jogo. Pra dar uma entrada dessa no Fred, pro Fred sair do treinamento, você vê como é que tá o ambiente. Todo mundo já tá respirando. Parece que tá entrando em campo pra pegar a Suíça, né, meu irmão? De Londres para Paris, me selecionou as novidades da maravilhosa cidade maravilhosa. Cidade não, cidade luz. Maravilhosa é a outra. Forte abraço pra você, Silvio. A todos ligados neste Bola na Rede. E olha, hoje foi dia das autoridades tirarem uma casquinha das seleções. Começamos com o rei Felipe VI da Espanha, que ganhou uma bola e uma camisa da Fúria. O príncipe William cumprimentou elegantemente os jogadores da seleção inglesa. E em Portugal, os jogadores se despediram do presidente Marcelo Rebello de Souza, que ouviu palavras, digamos, sinceras do astro Cristiano Ronaldo. Sabemos que não somos os favoritos, temos que ser realistas, mas no futebol nada é impossível. Aliás, CR7 foi destaque em toda a Europa. O jornal português Record cravou a saída dele do Real Madrid. Leia aí. Decisão irreversível. Ó, Silvio Juarez. Será mesmo que ele sai do Real Madrid? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Hoje saiu o ranking das seleções da FIFA. Vamos dar uma olhada. Liderança, claro, da Alemanha. O Brasil vem em segundo lugar e a Bélgica em terceiro. O time belga jogou e ganhou bem do Egito. 3 a 0. Gol das estrelas Lukaku, Hazard e Fellaini. Para terminar, dá uma olhadinha só no que o craque argentino Messi falou sobre, de repente, Neymar voltar ao Barcelona. Realmente, se poderia, me encantaria que vuelva a Ney. É um jogador excepcional e tenerlo outra vez com nós seria fantástico. A verdade é que é muito difícil essa situação que passa, mas, obviamente, se por mim fosse, me encantaria. Está claro que Messi sente saudade de Neymar. Sim, senhor. De Paris, Luciano Júnior para o Bola na Rede. Ocheira, você acredita que o Neymar possa voltar a jogar no Barcelona e, por conseguinte, ao lado do Messi? Eu acho difícil, Silvio. Eu acho que se ele sair do Paris Saint-Germain, ele vai é para o Real Madrid mesmo. Vai jogar, porque eu acho que o Cristiano Ronaldo não vai continuar no Real Madrid. Por isso que já estão pensando em levar o Neymar para lá. Aliás, o Neymar custa caro. Hoje saiu a lista dos esportistas mais bem pagos do mundo. O Neymar está em sexto lugar no último ano. Ele ganhou 90 milhões de reais. Caiamos na realidade. Vamos aqui para o futebol tupiniquim, porque, afinal de contas, o Flamengo continua líder. 20 pontos conquistados. Aqui são seis primeiros. O esporte, surpreendentemente, em segundo com 18. Palmeiras, que fez um jogaço ontem. Cruzeiro, São Paulo e depois a equipe do Grêmio. Um jogo irretocável do Palmeiras ontem em Porto Alegre, que nem o Renato Gaúcho teve coragem de reclamar isso aqui. Vamos ver. O retorno de Roger Machado à Arena do Grêmio não poderia ter sido o melhor. A torcida, quando eu entrei em campo, me aplaudiu. Como eu disse, eu fico muito feliz de voltar e ter permanecido o carinho desde a época de jogador. Os jogadores do Palmeiras sentiram as boas vibrações. Até o Renato Gaúcho reconheceu que a pressão foi do verdão. Na verdade, você tem razão. O Grêmio consegue vitórias fora de casa e, de repente, em casa, em frente à nossa torcida, a gente não tem conseguido essas vitórias. O Willian estava mais do que inspirado. Primeiro ele mandou na trave e, depois, no travessão. No segundo tempo, mais uma bola na trave, desta vez de Arthur do Grêmio. Só que o Willian cansou de perder gol. Ele aproveitou a assistência de Dudu e fez 1x0 verdão. O gol é consequência de um bom trabalho. É natural que isso vai acontecendo. Mas, ressaltar, valorizar a grande vitória que a gente teve coletivamente falando. E teve mais. Léo Gomes bobeou e o Willian mostrou que era o dia dele. 2x0 Palmeiras. E olha esse bigode aí, que é meu vizinho. Não é nem o oitavo salário maior do Palmeiras. Aí, China, não está na hora da torcida usar aquele slogan. Deixa o homem trabalhado, hein? Pois é, eu acho. Porque o Roger Machado, ontem eu quero até pedir desculpa aqui. Ontem eu falei que esse Grêmio que está lá não tem nada a ver com o Roger, que hoje treina o Palmeiras, porque ele foi treinador do Grêmio. Tem a ver, sim. Tem tanto a ver que ele explicou para o Renato Gaúcho. Falou, Renato, esse time aí fui eu que ajudei a arrumar. Tanto fui eu que eu vou mostrar para você como é que ganha do Grêmio. Foi lá e jogou uma grande partida. Uma partida espetacular e ganhou de 2x0 merecidamente. Lá na Arena do Corinthians, teve clássico paulista, que é para o brasileiro. E ficou tudo no um. E parece, e parece que a torcida já está pegando no pé. Porque ele tira sempre na hora errada o nosso glorioso Pelinho. Porque, olha, acho que esse aqui também já, olha, vamos ver o que aconteceu ontem na Arena. Preste atenção nas vaias quando Pedrinho saiu do jogo. Mas não eram para ele, eram para os Marlós. É que Pedrinho, em grande jogada individual, quase marcou um golaço e foi sacado de campo. Respeito a opinião dele, respeito a decisão dele de me tirar. Me sinto preparado também para estar atuando. Chances claras quem teve foi o Gabigol, mas perdeu em cima da linha. E essa outra, cara a cara com o Walter. É, acho que no primeiro lance faltou um pouquinho de sorte. Eu não vi a bola passando e acabou que eu só tive o reflexo de colocar a coxa. Na outra bola, acho que foi infelicidade mesmo, né? Um lance que eu sempre faço. Roger não desperdiçou e colocou o Corinthians na frente. Mas o Santos tem Rodrigo. O garoto já tinha assustado no primeiro tempo. E no segundo. Aí ele descolou esse cruzamento na medida para o Vitor Ferraz deixar tudo igual, um a um. Rodrigo já é dado como reforço do Real Madrid. Um negócio de 202 milhões de reais. A joia só pode ir para a Europa em janeiro, quando completa 18 anos. Fora de campo, a pressão continua tanto para Osmar Lós, quanto para Jair Ventura. Pedrinho, será que já foi, Chino? O negócio é o seguinte. O Pedrinho está ganhando forma de realmente de atleta profissional. O Corinthians está trabalhando muito bem isso. Só que o time não está ganhando. Porque uma coisa é você tirar o Pedrinho, Corinthians ganhando de 1 a 0, 2 a 0. Outra coisa é o time empatando o jogo, precisando ganhar, ele vai e tira o Pedrinho. Aí complica. Eu acho que o Lós, depois da Copa do Mundo, eu não sei não, viu, Chico? Eu estou sentindo cheiro de bode no Corinthians, viu, Chico? Você acha que... Você já sentiu cheiro de bode, Chico? Cheiro de bode? É. Eu sou um bode, mas não tenho cheiro. Não. A pergunta é a seguinte, Eutina. Será que o Lós dança? O Lós? Eu acho que sim. E se o Corinthians não ganhar as duas próximas partidas, o Andrés vai dizer, Ô Lós, gosto muito de você, meu companheiro. Mas um abraço e até a próxima. Hoje tem jogo aqui no Brasil. Vamos ver quem é que joga. No Durival de Brito, o Paraná recebe o Bahia. Lá em Brasília, este Fla-Flu aqui, por incrível que pareça, será no Maré Garrincha, às oito horas da noite. E Fla-Flu é... Só que aqui é Flu-Fla, porque é Fluminense e Flamengo. E no Estádio Independência, um outro clássico, tem o Coelho, o nosso glorioso América, contra o glorioso Galo. É Coelho contra o Galho, às nove horas da noite. E para dar uma disfarçada aí, vamos para um show de gol. Para começar, um golaço. Felipe Bastos pegou muito bem na bola e garantiu a vitória do esporte para cima do Atlético Paranaense. Um a zero. E você sabe, golaço a gente mostra de novo. Agora outro belo gol. Andrei meteu no ângulo, Vasco um a zero. Só que com este toquinho, Raniel empatou para o Cruzeiro. Um a um e foi só. O Vitória bateu a Chapê, um a zero. Belo gol do Neilton. Agora o Vitória pega o Corinthians em São Paulo. Agora são 18 horas e 12 minutos. Pergunto aqui para aquele que tem a maior bola de cristal esportiva do mundo. China, algum cheiro de Paraná e Bahia ou não? Sente alguma coisa? De bode, de cabra, do que você quiser. Paraná e Bahia? Sim. Esse jogo vai ser empate, Silvio. Empate? Empate. Paraná vai empatar com o Bahia. E o Fufla, lá em Brasília? Flamengo é líder, hein? Flamengo é líder. É, mas o Abelão está do outro lado, hein? Eu acho que vai ser um a zero. Mesmo com o Abelão do outro lado? Não, mas eu não falei para quem, né, Silvio? Um a zero amanhã eu falo para quem. Tá bom? Agora, aqui que é o negócio, ó. Aqui a cobra vai fumar no estádio Independência. O galo não está muito além das pernas. E o coelho parece que está sem... E aí? Alguma expectativa? Vamos chutar, Silvio. Um a zero para o América. Que isso? Ficou louco? Um a zero para o América, meu filho. Um a zero para o América? Então o técnico cai. Do Atlético? É. Eu não sei. Ele é dessa rara jovem que está aí se segurando. Ele está no bico do corvo, o corvo está voando. Sim. O corvo abriu o bico. Cai? Cai, despeca. Muito bem. Agora, dá uma olhada. Dá só uma olhada no que aconteceu. Dá uma olhada no que aconteceu com esse repórter. Que, graças a Deus, não era eu. Dá uma olhada, ó. O nego fazendo a maior entrevista. Maior sossego. O pessoal, ó. Tomou uma bolada no nariz. Quer ver de novo? Olha lá. Deixa eu sair da frente aqui. Quer ver, ó. Olha o nariz dele. Dá uma olhada, ó. Quer ver, ó. Ó. Good night, ministro. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Me diga uma coisa. Vai acontecer alguma coisa? Olha aí. China, já passou por isso? Tomou uma bolada? Não, nunca. Mas estou sentindo o nariz doendo aqui. Só de ver, viu? Nem eu. Nem o que tem nariz grande não pode ser repórter. Por essa imagem que nós mostramos agora.